Ai, mago, me resgata Ontem eu tive sonho com você Que só de lembrar eu fico meladinha Ontem eu tive sonho com você Que só de lembrar eu fico meladinha Sei que nós tava junto na sua cama No seu quarto, cê botando bem gostoso E eu fumando baseado Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo Toma, 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 toma pra você Bota de você, eu vivo bem safado Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo E pinabude não para, ai, mãe, ai, mãe Isso, ai, 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 oi Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma Se isso não toca no seu paredão Só vai, não vale nada Toma, 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 toma pra você Toma, 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 não será pra você Ontem eu tive um sonho com você E só de lembrar eu fico melodia Sei que nós tava junto na sua cama, no seu quarto Se botando bem gostoso e eu fumando baseado Toma, 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 toma nesse rabo Toma, 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 toma pra você Ele vem gostoso com seu nego bem safado Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma pra você Vou ali e volta esse mal depois, tchau Tchau, tchau